Vamos para a capital, vamos para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente direto da capital. A Ingrid traz informações agora sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado, porque está encerrando o ano e os deputados estaduais também entram em recesso, não é mesmo, Ingrid? Bom dia para você. É isso, Ana. Bom dia para você, bom dia também para toda a sua audiência. Bom dia, ontem, quinta-feira, foi realizada a última sessão do ano na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e o que chamou a atenção foi o número de projetos aprovados, 20 projetos. Só para a população ter uma noção, a média de projetos aprovados por sessão vai de 7 a 10 projetos, e então tivemos aí mais que o dobro de projetos normalmente aprovados na Assembleia Legislativa em um dia. Em redação final, foram quatro propostas, entre elas uma que institui o programa de incentivo ao desenvolvimento das fontes renováveis de produção de energia elétrica. Todos esses quatro projetos seguem agora para a sanção do governador Reinaldo Azamboja. Em segunda discussão, foram mais de 10 propostas aprovadas pelos deputados, essas propostas também seguem para a sanção do governador. Um dos projetos que foram aprovados em segunda discussão é o que aumenta o Mais Social, que é aquele programa que tem um benefício para as famílias em situação de vulnerabilidade. O valor do Mais Social agora vai sair de R$ 200 para R$ 300. Segundo o governador Reinaldo Azamboja, a ideia é que essas famílias também possam comprar gás de cozinha. Então, eles estão dando esse aumento pensando nessa situação, no valor do gás de cozinha para essas famílias possam também comprar o gás de cozinha. Vale destacar que o Mais Social, ele é um cartão em que essas famílias podem utilizar para compra de alimentos e também produtos de higiene pessoal. Ele não pode ser utilizado para compra de bebidas alcoólicas e também cigarros. Então, ele agora segue para a sanção do governador Reinaldo Azamboja, esse aumento no Mais Social para as famílias em situação de vulnerabilidade. Em relação ao balanço da Assembleia Legislativa esse ano, eles divulgaram que foram mais de 9 mil projetos apresentados durante 2021, foram sessões remotas neste ano devido à pandemia da Covid-19. Os deputados já vêm discutindo a possibilidade das sessões voltarem a ser presenciais. Segundo eles, é necessário o presencial para melhorar esse debate em relação aos projetos. Então, a expectativa é que em 2022, após esse recesso, a Assembleia volte com as sessões presenciais, mas isso ainda deve ser discutido. E assim que eles decidirem, então, eles devem apresentar o qual será o formato em 2022 a população e a gente segue acompanhando, Ana.